Hei hei! Felps, será que vale a pena, Felps? Felps? Felps é um jogo de clicker. Você sabe que vai ter que fazer muito episódio. Felps? Felps, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será? Eu tenho que fazer. Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Cookie Clicker, primeiro episódio. Clickers Anonymous, vocês estão conosco? Vocês que não sabem o que é Clickers Anonymous são pessoas que se viciam muito em jogos de click. Você clica, clica, clica muito. Por que eu estou com um fone? Por que tem som? Caso você não conheça esse jogo, aonde você esteve nos últimos... 4 anos. É um jogo onde você tem um cookie, você faz cookies e tem upgrades e clicker e vai longe e tem muita coi... E ele atualizou muito. Então se você jogou lá de trás, mudou bastante. Não o começo, mas tem como resetar e tem muito... Tem uns caminhos, tem... Meu Deus, tem... E tem também dor. Muita dor. Eu não sei se eu quero. Vamos começar. Vai. Por que eu estou fazendo isso? Ah, meu Deus, eu peguei um achievement já. Ah, tá. Estou liberando ali. Apareceu o cursor, apareceu a vovozinha. Vovozinha! Peguei um achievement. Acordar e assar. Porque é o que a gente assa cookie. Ah, tem como mudar o nome. Felpinhos Bakery. Então aqui é a padarinha do Felpinho. Porque aqui é a padaria que faz cookie. Aqui é a padaria... Ah, já tem como fazer cursor. Comprei um monte de bot... Ah, já tem uns mouse clicandinho ali. Da hora, enquanto gira. Já pegamos aqui clique, double clique. O que que tá no nome? Como assim? Eu não sei. E é assim que a gente começa, gente. A gente tá com 0.9 cookies por segundo. Cookies! Tá me dando uma vontade de comer um negócio deles. Vamos pegar mais aqui. Ah, tinha como... Não, tinha como vender, né? Vamos vender... A gente acaba perdendo. Acaba. Mas eu não sei porque eu vendi. Então, por 100, então a gente dobra a eficiência. Boa, 1.8. Assando casualmente, por enquanto. Só casualmente. E vovó. Temos vovó. Uma vovozinha. Como você está vendo. E essas vovós... Eu já joguei cookie clicker. Mas faz tempo, caralho. Cookies da vovó. A gente liberou aqui. E as vovós, elas são as mais potentes. Caso você não saiba. É um plot twist nervoso. Tem um leite subindo ali embaixo. Que molhamos o cookie no leite. Vamos pegar mais vovózinhas. Porque vovózinhas são... Divinas. Meu Deus, estamos pegando aqui. Mais vovós. Mais cursores. Meu Deus. 6 por segundo já. Meu Deus. O que está acontecendo? Fazendo alguma... Massa. A gente está fazendo alguma massa. A gente liberou farm. Ali está escrito, né? Mas 1.100 custa farm, provavelmente. É uma fazenda de cookies. Que delicinha. Está valendo 2 o click. Agora que eu vi. Vamos clicar. Clicktastic. A gente clicou provavelmente algum tanto aqui. O que isso aqui faz? O mouse e os cursores são duas vezes melhores. Beleza, está valendo 4. Agora o click. Progressão. Progressão. Assando hardcore por causa das veinha. Eu comprei muita vozinha, muita veia. Eu sei que os achievements tem a ver com a progressão também. Quanto que eu vou ganhar das coisas? Eu não sei direito. Vou pegar 1.000 cookies. Cheguei a 1.000 cookies. E aqui 1.100 fazendas. Temos uma fazendinha. Minha primeira fazenda. E vale quanto a fazenda? Ah, aqui mostra informações ultra secretas. Não é tão secreto porque é só colocar o mouse em cima. Mas de quanto que eu consegui com cada coisa? Isso aqui está dando 41% do total. 1.000 cookies eu libero aqui. Vovózinha são duas vezes melhores. Gente. Eu estou fudido. Vou pegar mais veia. Porque eu acho que com 10 veinha. 10 vózinhas. Eu libero. Vai liberar alguma coisa ali para cima. Eu acho. Isso aqui. Quanto custa isso aqui? 5.000. Liga. Vai mais uma fazendinha então. Mais uma. Boa. Mais uma. Nossa, olha só. Está cheio dos cookies aqui. Que coisa. Nossa, que vontade. Eita nós. Liberei mina. Ah, mina. Então o próximo vai ser mina por 12.000. Mas para chegar nisso vamos pegar mais uma fazendinha aqui. Mais uma vózinha. Duas vózinhas. Por que não? E está caindo o cookie para a cara. Está quase. Beleza. 5.000. Eu estava esquecendo de ler o que é que eu estou comprando. Não sei. Só compro. São rolo de massa. De aço. Aço. Beleza. Está duas vezes melhor aí. Eita, pô. Peguei. O que é isso? O cookie fica saboroso a todo momento. Meu Deus. Aqui é só sobre cookies. Só. E a próxima coisa custa 10 mil. Pelo menos eu estou com 116 cookies por segundo. Meus cookies agora tem o próprio site. Boa. Padaria de Felpinho. Está aí com o próprio site. 10.000 cookies. Ampdestro. O mouse e excursores são duas vezes melhores. Beleza. Agora estou clicando oito. Agora eu liberei um negócio de 130 mil. Deve ser uma fábrica. Eu de baixo. Eu não sei o que é. Por 1.4 milhões de dinhe... De cookies na verdade. Não é dinheiro. A gente faz cookies e vende cookies para comprar vós. A vós. Acho que o próximo passo já é comprar a mina. Notícias. Eu simplesmente não consigo parar de comer os cookies. Eu acho que eu preciso de ajuda. Revela a celebridade. Mina. Peguei. Peguei uma. Meu Deus. 21% já. Você sabe o esquema. Mas é que drill também é broca. Então é de mineração. Aí não faz o menor sentido em português. Que bosta. Aí eu consigo comprar esse aqui. 11.000. Fazenda são duas vezes melhores. Vamos pegar. Agora está indo. Aqui dá para ver o que eu comprei. Eu peguei um dedo... Reforçado. O dedo que clica. Ah. Eu comprei também um creme para prevenir. Eu não sei. Carcar pautano. Será que é cãibra? Estava pesquisando. É um negócio horrível. Opa. Achievement. Está tão assado agora. Então beleza. Está assadinho. Nossa. Eu tenho muito dinheiro. Mas vamos aqui ver. Ambidestro. Siga com a vovó. De frente com a vovó. A gente está aqui. Beleza. Aí. Esses dois. Cheap holes. São enxadas bem baratas. Então ainda é ruim. Mas beleza. Vamos continuar aqui. O que eu posso comprar? Vou comprar mais uma mina. Vou comprar mais uma mina aqui. Vou comprar mais fazenda. Dez. Eu acho que eu libero alguma coisa. Não liberou. Vou comprar mais. Opa. 25 avós. Liberou aqui por 50 mil. Dentadura lubrificada. Opa. Um cookie do lado. O que é isso? Ganhei mil. Aumenta alguma coisa? Não. Só ganhei mil do nada. Liberou aqui. Era uma fábrica mesmo. Olha só. Uma fábrica ali de boa de cookies. Que começou em casa. Eu fazendo um cookie cada vez. Agora temos fazendas de cookie. Ou minas de cookie. As minas de chocolate são casadoras de terremoto. Tá. Tô começando a fuder o mundo por causa dos cookies. É isso. Ae. Juntei 50 mil. Ah tem dois. Iiii. Ou a vozinha. Ou clicar ganha mais 1% do meu clique por segundo. A vozinha tá dando quanto? 28%? 120 por segundo? Esse aqui tá dando 176. Eu acho. Mais outro. Meu Deus. Mas aí a fazenda tá dando quanto? 177. Vou fazer a fazenda então. Fazenda. Meu Deus do céu. Quanto cookie caí. Quanto cookie... Tá caindo. E eu não lembro o que eu acabei de comprar. Foi fertil... Adubo. Adubosta. Eu coloquei... Ai que nu... E aí investimentos. Voltei 50 mil. Agora eu vou clicar no... Na... Na... Nas dentaduras. Vou pegar as dentaduras. Mineração de chocolate vai errado. Inundou um vilarejo de chocolate. Será que isso é ruim? E novamente 50 mil cookies. Eu vou comprar agora mouse de plástico. Que vai valer mais 1%. Vamos ver o que vai acontecer. Eu clico. Nossa. Valendo 8 agora é 1% do que eu faço. Alguma coisa assim. Então vale bem mais o clique. Ah comprei umas vózinhas aqui e liberou aqui o... Vovós fazendeiras. Então vai... Farms vai... Vai melhorar os dois. Vovós vão ficar duas vezes e a fazenda vai ganhar 1%. Por vovó. Meu Deus agora começa a interligar as coisas. Vovózinhas que se segurem. 55. Boa. Vou comprar então as fazendeiras vovó. Meu Deus do céu. Meu Deus cliquei em mais um. Mais 7 cookies. Como assim? Cookie chain broken. Você fez 7 cookies eu não sei. Ah cliquei. Cliquei. Que que ta acontecendo? Seque por se... Que? Produção de cookies vezes 7 por 77 segundos. Meu Deus. Eu vou comprar fazenda. Ou não. Vou ficar clicando. Clica tudo. 200 mil. Ah tem uma contagem aqui em baixo agora que eu vi. Atleta de clique. Sou eu mesmo. Eu não posso parar de clicar. 8 mil cookies por segundo e ta tudo dourado. Que lindo. Ah olha as vózinhas ali. Da pra ver as vózinhas tudo fazendeira. Agora que eu vi enquanto isso eu clico. Tô fazendo a técnica do clique com os 5 e o mais. Pesquisa que você vai descobrir. Como clicar com 5 e com o mais. Aí você descobre mesmo e vai atrás. Quase um milhão. Tá bom eu não vou... Vai acabar. Pum. Acabou. Fiz muito cookie. Padaria inexperiente. Nossa né. Tá fazendo muito... Tá bom. Tá lógico que eu consigo comprar os dois né. Mil dedos. Vai aumentar em 0.1 cookies a cada coisa que não for um curso. Tá bom. Só compra. Tá quase completando um cursor aqui. Que que é isso aqui? Gás de açúcar. Mineração duas vezes melhor. Beleza. Eu consigo comprar a fábrica. Vou pegar o próximo episódio de cookie clicker. Nossa eu esperei tanto tempo pra falar isso. Mas espero que vocês tenham curtido essa série ou esse começo. Caso vocês queiram. Claro deixa o like aí que eu vou ver desse jeito na avaliação do vídeo. E pelos comentários. Muito obrigado por todos que assistiram. Vou deixar rolando aqui. Não vou fazer progressão em si. No máximo vou clicar no cookie ou deixar aberto. Mas se inscreva no canal caso você não seja inscrito pra receber os novos vídeos. Muito obrigado a todos e fui. Tchau. Tchau. Tchau.